Triste pra todos nós, pro país. O corpo do ator e humorista Lúcio Mauro está sendo velado em uma cerimônia aberta ao público no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O repórter Daniel Pena Firme chega ao vivo com Marcão trazendo mais informações dessa despedida emocionante de um dos maiores nomes da televisão e do teatro no Brasil. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Prazer, Marcão. Muito bom dia a você e todo mundo ligado no Primeiro Impacto. Esse é o número de audiência em todo o Brasil. Nós estamos no hall de entrada, bem próximo à porta principal do Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro. E aqui acontece, nesse certo momento, o velório do corpo do ator e humorista Lúcio Mauro. Ele que se foi aos 92 anos, morreu na noite do último sábado. Daquele lado de lá, do caixão, a gente vê Lúcio Mauro Filho, que é filho dele, né? Tá ali junto com demais familiares e amigos. Já passaram por aqui o humorista Fábio Porchat, diretora Sininha de Paula. Estiveram por aqui. A previsão é de que outras pessoas que trabalharam com Lúcio Mauro, outros atores, outros humoristas, outros artistas, em geral, passem aqui pelo velório pra dar o último adeus a Lúcio Mauro também. Hipotecar aquela solidariedade à família, nesse momento de perda, nesse momento triste, não apenas para a família, mas para todos que amam, de alguma forma, a arte, a comédia, enfim. O velório começou pouco depois das nove horas da manhã, né? Primeiramente foi apenas reservado aí aos familiares e amigos, depois foi aberto ao público, que vai passar, vai passando, melhor dizendo, ali por aquele corredorzinho. O Tiaguinho vai mostrar pra nós. As pessoas entram pela porta principal do Teatro Municipal e passam por esse corredor ali, em frente ao caixão. A previsão é de que esse funeral aqui termine por volta de duas horas da tarde e aí sim o corpo de Lúcio Mauro será levado daqui para o crematório do cemitério da Penitência, que fica no complexo de cemitérios do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro. Portanto, essas são as informações atualizadas desse último adeus aí, dessa última homenagem que fãs, amigos e parentes fazem aqui no Teatro Municipal a esse grande gênio que se foi, né? Tanta gente aí que tem talento, se inspirou muito nele e ele, de acordo com as palavras até das pessoas que passaram por aqui, dos humoristas, vai deixar realmente um grande legado. Com você, Marcão. Ele está agora, acredito eu, encontrando, né? Com outros nomes também, né? Que é como Chico Anísio, né, Rafa? Chico Anísio. Está lá no céu, acredito eu, encontrando com esses outros também que fizeram história e deixaram um legado muito bonito no Brasil. Descanse em paz, meu amigo. Descanse em paz e que Deus conforte toda a família nesse momento de dor. Eu vou fazer o seguinte, Brasil, vou dar um recado.